Estamos ao vivo pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Canção Nova ajuda o grande resultado. E olha que coisa boa quem está aqui com a gente, Márcio Mendes. Matou saudade com o VT. Bom demais, né, Márcio? Boa noite, boa noite. Ainda mais quando as notícias são boas, quando a gente vem trazer bons resultados. Aliás, os bons resultados já vêm sendo comunicados desde aquele dia. Desde o Canção Nova ajuda. Porque a família Canção Nova é boa. A família Canção Nova é participativa. A família Canção Nova é generosa. E fez muito bem. Muito bem a tanta gente. Lá naquele dia a gente dizia, né? Você está fazendo bem a muitas pessoas. Mas hoje essas mesmas pessoas ajudadas também vêm agradecer. Ah, com certeza. E hoje é dia de muita gratidão. A volta aqui também. Estão dizendo que a gente escolheu agora trabalhar à noite, Val. Ai, que coisa boa. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite a todo o sistema Canção Nova de comunicação. Você que nesse momento nos acompanha através da TV Canção Nova. Também pelas nossas redes sociais. Deus abençoe muito você. É um dia de celebrarmos o nosso vínculo de unidade. O nosso vínculo fraterno. Mas é um dia de nós celebrarmos a solidariedade. Essa semente do cristianismo que a gente não pode deixar morrer de jeito nenhum. Nós somos irmãos e os irmãos se ajudam. Cooperam um com o outro. Então nós estamos nesta festa, esta celebração. É um tempo difícil? Sim. É um tempo de pandemia? Sim. Mas é um tempo de a gente resgatar aquilo que é a nossa raiz. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Tem um salmo, Val, que começa dizendo assim, feliz o homem que sabe fazer festa. Opa, ai, a gente sabe. Feliz a mulher que sabe fazer festa. A gente tem que aprender. E foi bom para mim, sabe? Porque eu cresci assim muito sem saber fazer festa. É, mas... Tem que confessar isso daí. Então quando eu topei com aquele salmo, eu falei assim, eu tenho que aprender a festejar. Em todas as circunstâncias, gente, a gente tem que aprender a celebrar as grandes, mas também as pequenas vitórias que todos os dias nós alcançamos. É um tempo desafiador esse que nós estamos vivenciando. É um tempo desafiador. Mas também nele a gente tem que aprender a festejar as maravilhas de Deus. A festejar a generosidade, a festejar a partilha. Então, eu já quero convidar vocês para sentar. Porque hoje à noite, aliás, eu quero convidar quem está em casa para sentar também aí na frente da sua TV e chamar o pessoal da sua família para acompanhar esse programa, porque ele está impedível. Tem participações especiais e muita emoção. E um momento da gente realmente agradecer. Quero aqui pedir a ajuda do Márcio e da Val para a gente começar já agradecendo. quem você acha que nós, além do povo de Deus que ajudou, Márcio, quem são os telespectadores, os ouvintes, a gratidão da Canção Nova hoje é para quem também? É para toda essa gente que nós tivemos a oportunidade de estender a mão, né? Não é só quem nos assistia sempre, né? Não, mas aquelas pessoas que também conosco participaram nessas ajudas efetivas para essas instituições tão necessitadas. E foi de tudo quanto é lado, né, Val? E hoje a gente vai trazer os números exatos. A gente vai trazer os números exatos. Mas eu quero agradecer, além de você que está aí do outro lado, que participou, a gente vai falar de todas as regiões, mas eu quero agradecer a toda a equipe da Canção Nova, porque o Canção Nova Ajuda é canção nova. É todo o sistema Canção Nova, a grande família, a começar dos irmãos de cada uma das frentes de missão, Paulo e eu, Márcio. A gente estava conversando ali nos bastidores, o bonito que é a gente perceber a vibração das nossas frentes de missão também. As do exterior. Do exterior, todo mundo vibrando conosco, rezando conosco, torcendo. Mas também as equipes aqui de Cachoeira Paulista, cada um dos departamentos, né, Paulo? O pessoal deu um show de bola, né? Não, show de bola, Márcio. Show de bola. Vou começar já agradecendo quem está aqui, por trás das câmeras, essa equipe linda que veio trabalhar hoje para colocar no ar esse programa ao vivo. Nós estamos direto do rincão do meu senhor. Esse lugar já tem uma história tão linda para nós. Ele está vazio, sem cadeira, só o palco funcionando, né? Mas a gente quer agradecer mais gente. Mas antes de agradecer esse pessoal lindo dos bastidores, olha só quem veio agradecer você. Obrigado. Primeira coisa que eu tenho que falar para todos vocês. Nós tivemos uma live aqui e eu me assustei. Diria o carinho que vocês têm pela canção nova. E hoje, mais do que nunca, eu quero agradecer a vocês. E o mais importante para mim, além da sua doação, da sua colaboração, é prestação de contas. A canção nova foi um instrumento. A canção nova foi um instrumento. Então, nós temos comprovante. Como eu faço tudo para vocês, eu quero que mostrem os comprovantes, para onde foi o dinheiro, qual o valor que foi. Eu quero que mostrem tudo, porque vocês merecem isso. E a canção nova é assim. É um livro aberto para quem quer viver, certo? Porque quem vive de doação, vive de mão estendida. E Deus abençoe a todos vocês. Está aí o Eto, que é o diretor executivo da Fundação João Paulo II, que nos deu a autorização para a realização dessa live. E, claro, que a gente vai mandar um beijo carinhoso para aquela casa do Eto, não é? Monsenhor Jonas, ligadinho, Márcio. Casa maravilhosa, não é? Ali tem Padre Jonas, ali tem Luzia, ali tem Eto. Então, um triplo beijo para todos ali. Que bom. Com certeza, acompanhando. Ligadinhos conosco agora. Ligadinhos. A gente quer agradecer essa família Canção Nova Linda, Oval. E a gente estava falando dos departamentos. Eu quero agradecer a área de mídia, da nossa equipe do Sistema Canção Nova de Comunicação. Vocês trabalharam muito. Gente, para realizar um evento como foi o da live, existe muita parte burocrática por trás, não é? Então, jurídico, contabilidade, controladoria, financeiro, todos envolvidos, TI, pessoal trabalhando muito. Equipe grande, hein? Uma equipe muito grande. Rádio, TV, internet. Olha, a gente tem até... Ministério de Música Canção Nova. Ministério de Música. Olha, camarinha aqui embaixo que nos arrumou. Hoje a gente não quer esquecer ninguém, né? A infraestrutura aqui da Canção Nova. Sinta-se abraçado. Você que é da Fundação João Paulo II, da Associação Pública de Fieis, comunidade Canção Nova, amigos da Canção Nova que realizaram essa live linda do dia 9 e que hoje a gente veio prestar contas. Sabe o que eu acho mais legal, Paula, é que tudo aqui na Canção Nova é feito com simplicidade, com profissionalismo e com transparência. Foi feito com muita simplicidade, mas com muita qualidade. Foi feito com muito carinho. E o Eto maravilhoso com o que ele trouxe aqui agora para nós, falando que a Canção Nova é um livro aberto, que faz questão de que tudo seja colocado à mostra, porque é assim que nós trabalhamos sempre, com transparência. E quem ajuda tem direito de saber como é aplicada a sua ajuda. E não é só no Canção Nova ajuda, não, viu, gente? Tudo na Canção Nova é assim. No Sorrindo para a Vida, todo dia de manhã, quando a gente vem ali com a nossa porcentagem, na verdade, aquilo ali é uma prestação de contas que, para nós, tranquilamente, nós detalharíamos. A gente só não detalha porque é uma coisa pesada de se fazer na televisão, ficar apontando quanto que entrou, para onde que foi. Mas é uma prestação de contas, porque a Canção Nova é, de verdade, um livro aberto. E hoje nós temos a responsabilidade também de mostrar para você que ajudou nessa live, porque nós ajudamos instituições amigas. Nós queremos mandar um abraço para todos da Vila Vicentina, aqui em Cachoeira Paulista, que foi uma das instituições ajudadas. Quero também mandar um beijo carinhoso. A Vila Vicentina cuida dos idosos, aqui da cidade de Cachoeira Paulista. O Berço Redenção cuida das crianças, de crianças, às vezes, em situação de risco, e são cuidadas ali no Berço Redenção. Também, Hospital do Câncer de Barretos foi ajudado na nossa live. Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, as irmãzinhas que a gente viu as fotos aqui com tanto carinho. e a Comunidade Jesus Menino, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a Missão Belém. Vamos acompanhar de pertinho quem são, Val? Vamos lá. São seis instituições e nós aproveitamos para mandar um abraço. Nós sabemos que eles também estão acompanhando esse momento onde nós estamos fazendo essa prestação de contas. Então, a gente já começa a acompanhar o agradecimento que as instituições fazem a nós. É, mas antes de vermos os valores arrecadados, nós vamos relembrar como é que foi, né? Quem não assistiu, perdeu, não é isso? Perdeu a live. Paulo, eu não vi dia 9. Olha, está disponível no nosso canal no YouTube, Canção Nova Oficial. Dá tempo ainda de você... Foi lindo, hein? Foi lindo, imperdível. Dá para você ver depois, tá? Depois do programa. Eu deixo já indicado para vocês. Coloca lá, live Canção Nova Ajuda. Mas, quem não viu, a gente fez um resuminho para você. Olha só. Em tempos de distanciamento social, é preciso reinventar formas de estar mais perto. Nós não podemos trazer você até a Chácara Santa Cruz, mas estamos levando a Chácara Santa Cruz até a sua casa. E para deixar o fim de tarde mais bonito, o sol também brilha na estação das Folhas Secas e revela a fonte de amor que existe dentro de cada um. Dentro de mim há uma ponte Uma fonte de amor E nesses 16 anos de consagração da Canção Nova Nossa Senhora de Fátima Eu confio em ti, mãe advogada nossa Por isso venho te pedir com fé Seis instituições são ajudadas por essa iniciativa Para que todos sejamos apenas um Seremos um eternamente em dor Quase cinco horas de transmissão ao vivo pelas redes sociais, rede de rádios e TV Canção Nova Milhares de espectadores no Brasil e no mundo É carioca, é paulista, é gaúcho E tudo isso só é possível porque existe uma graça sobrenatural Que une corações e realiza ações como essa Um nome poderoso, capaz de tocar na sensibilidade de quem dá e quem recebe Mas em noite em luarada, como não lembrar do amor que acredita em mim Como não acreditar que ele te ouve o tempo todo E sabe sempre o que é melhor para cada um de nós Tudo bem que nos tempos atuais a insegurança bate a porta Tudo bem que até a adoração precisa ser em verdade e espírito Mas o convite continua a ser o mesmo Estar sempre diante dele, o Senhor da vida Enquanto eu te adorar Tua graça alcançarei Enquanto eu te adorar Ah, mas deu uma saudade, não deu? Deu sim, o dia foi muito bom Foi lindo Foi uma tarde maravilhosa Foi uma noite espetacular Olha, foi um horário de ouro o escolhido Porque nós pegamos aquele finalzinho do entardecer Foi, às cinco da tarde, né? E o início da noite Depois começou a escurecer Foi bonito demais E a friagem que a gente pegou, gente? Frio? Você lembra do frio? Tava frio? Nem lembro Ah, tava frio, sim, senhor Vocês dois que estão nesse bate-papo aí Tava muito frio A gente passou muito frio Mas o nosso coração estava aquecido por todo esse amor de Deus E nós vamos recordando e vai emocionando A gente vendo essas imagens Como a Paula falou Quem acompanhou, se emocionou com a gente Quem não acompanhou, corre lá Porque no Canção Nova Oficial Tá disponível pra você E a gente foi vendo A participação de todo o povo de Deus Junto conosco O Márcio falou uma coisa na ocasião Que eu achei muito pertinente, Márcio Quando você disse assim Que nós estávamos no melhor cenário A Chácara de Santa Cruz Que todos nós aqui da Canção Nova E quem é dessa família Tem esse amor Por esse lugar tão santo e tão sagrado E o próprio Deus preparou aquele cenário tão lindo pra gente Não é à toa que esse lugar é chamado Um Cantinho do Céu Por todos aqueles que aqui vêm Verdade E olha, tem muita gente com saudade desse lugar Pois é Mas hoje Você não vai matar só a saudade do lugar aqui da Canção Nova Eu queria convidar o Márcio e a Val Pra gente ir pertinho ali da tela Porque a gente quer mostrar os números Pra esse pessoal de casa Que acompanhou A Canção Nova ajuda E mais do que acompanhar Eu vou até sentar aqui Senta aqui, Márcio A Val fica pertinho ali Fica de pé Porque a gente quer mostrar Quer mostrar alguns dos resultados Uma das coisas que a gente já percebe É que teve muita transação financeira, Márcio Muitas pessoas participaram Quando a gente fala transação financeira São doações que entraram pra gente Por cartão de crédito E transferência bancária Olha só É muita gente Então a gente quer mostrar aqui Vamos ver O pessoal vai deixar ali Pra o pessoal de casa acompanhar De pertinho Mas a nossa equipe foi acompanhando de perto Olha só Olha aqui os números 13.415 transações financeiras 3.795 transferências bancárias E 9.620 doações via cartão de crédito Então nós queremos agradecer Só aí a gente já percebe Que mais de 13 mil pessoas Envolvidas Participando conosco Dando aí a sua solidariedade A estas seis instituições E vale a pena a gente lembrar Você que está nos acompanhando Que toda esta movimentação Não foi para a Fundação João Paulo II Isso Não foi para a Canção Nova Tanto é que o nosso slogan é esse Canção Nova ajuda E você pode ajudar também É, e a gente falou aí Só do cartão de crédito E das transferências bancárias Tivemos doações de todo o Brasil Então a gente já quer Daqui a pouquinho já dá para ver Diretor Quais estados do Brasil Qual estado você acha que ajudou mais? O que foi muito legal É que ali já na hora O pessoal já falava Já participava Mandava foto A família reunida Participando conosco daquela live Foi muito legal Mas o Brasil inteiro participou Do norte ao sul do país Leste ao oeste do nosso Brasil Você não vai puxar a sardinha para Brasília? Qual foi o estado que não participou? Quem arrisca? E teve? Não Não teve Olha só Todos os estados participantes Vamos ver? Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Espírito Santo Gente, isso é espetacular É espetacular É o Brasil todo É um testemunho maravilhoso Porque o Brasil inteiro participou ajudando Márcio Acre Amazonas Roraima Rondônia Mato Grosso Rio Grande do Sul Que a gente ficou brincando o tempo todo com vocês Os gaúchos A gente estava provocando Olha os gaúchos aí Foi mesmo A gente provocou os mineiros Provocamos o Distrito Federal Distrito Federal participou Foi muito O campeão de participação foi o Distrito Federal Foi Minas Gerais Só porque o Márcio é do Distrito Federal A gente provoca ele Não, Minas Gerais também foi Porque Minas Gerais é um bairro do Distrito Federal, não é isso? Bairro, gente É um bairro do Distrito Federal Foi ótimo Nossa, mentira Os mineiros Me perdoem Meu pai nessa hora está lá Meu pai é mineiro Mas o seguinte O Estado de São Paulo ajudou E ajudou muito Então obrigado a todos Mas olha Não dá para a gente ficar só num Estado Realmente Todo o Brasil participou Paula, mas sabe o que isso mostra? E aí a gente aproveita para agradecer a todos O alcance da TV Canção Nova Do Sistema Canção Nova de Comunicação O Brasil inteiro Isso porque tantas pessoas fora do país Também querendo participar Também mandando o seu abraço A sua solidariedade Então nós agradecemos a todos Que se fizeram um conosco Agora bonito Porque você pode estar se identificando Eu doei por cartão de crédito Eu doei Fiz uma transferência bancária Márcio, eu fiquei tão emocionada Porque assim Nós recebemos doações de dois reais Até transferências de cinco mil reais Olha, Paula É o que nós tantas vezes já falamos No Sorrindo para a Vida A Canção Nova já repete isso há muitos anos Não há ninguém tão pobre Que não possa ajudar E ninguém tão rico Que não possa receber A ajuda, a generosidade Muito mais do que nas mãos Ela está no coração Muito mais do que no bolso Ela está no coração Quem ajudou com dois reais Ajudou como Quem ajudou com cinco mil Tanto quanto Porque a pessoa ajudou Com tudo aquilo que podia Naquele momento E a insistência Porque no início Quando entrou todo mundo Gente, congestionou E a galera tentava assim Quatro, cinco vezes Tentando doar Mas vamos ver Quem está mais agradecido Porque dessa vez Aqui é toda a campanha Que nós fizemos Não foi para a Canção Nova Olha só quem vai ser beneficiado Nós da Missão Belém Desde o início Estamos na rua Com os nossos irmãos de rua Vamos nas ruas de São Paulo E de forma especial Na Cracolândia Nesse tempo de pandemia Não poderia ser diferente Estamos na rua Vamos em busca Dos nossos irmãos Que estão em situação de rua Para vir para as nossas casas Muitos desses irmãos Se encontram doentes Outros Dentro do grupo de risco E a Missão Belém Hoje acolhe 700 doentes Que vieram das ruas de São Paulo E graças a Deus Com a ajuda da Canção Nova Vamos poder Nesse tempo difícil Dar uma ajuda melhor Um auxílio melhor Para os nossos irmãos Com medicamentos Com produtos de higiene Então fica aqui Desde já O nosso muito obrigado Obrigado Canção Nova Nestes anos Milhares de pessoas Pessoas saíram daqui E vieram para a Missão Belém Obrigado Canção Nova Obrigado Canção Nova Obrigado Canção Nova Obrigado Canção Nova A gente também tem que agradecer Porque fazemos parte Desta obra Mas nós não somos A totalidade desta obra Então nós nos unimos também A esse agradecimento Como a Paula Valdene Dizia aqui A tantas pessoas Que fizeram parte Como equipe Mas aos fundadores Também dessa comunidade Fieis à inspiração de Deus A tantos irmãos e irmãs Que estão aqui Há dezenas de anos Dedicando a sua vida Dentro desta obra A sócios Evangelizadores Que olha gente Tem dezenas de anos Que são colaboradores Fieis da Canção Nova E foi essa família Linda Maravilhosa Que se uniu também Para ajudar Essa família Que se chama Canção Nova Então Obrigado Canção Nova Obrigado Canção Nova E a gente vai vendo Que a ajuda enviada As pessoas Que são assistidas Também desta forma Pelo Canção Nova Ajuda Tem um rosto Então quantas vozes Quantas existências Que foram realmente Amparadas por você Então em cada rosto Em cada agradecimento Sinta O quanto bem Você realizou Na vida dessas pessoas Até o final A gente vai contar E a nossa equipe Vai mostrar aí O total arrecadado Mas a gente já quer Agradecer a Deus Porque tantas pessoas aí Nessa Missão Belém Que faz um trabalho Tão lindo De cuidar dos andarilhos De rua Dessas pessoas Que mais precisam Esse dinheiro Vai ser investido aí Para dar comida Nesse momento Especialmente De pandemia De cuidados Que eles precisam Então é tão bonito A gente participar Disso tudo Então é um coração grato Que a gente tem Nessa noite Mas tem muito mais Para a gente mostrar ainda E a gente vai Para o intervalo rápido Enquanto isso Mas é rápido Você não sai daí não Você pode participar Nas nossas redes sociais Oficiais da Canção Nova Nas nossas pessoais A gente vai mandar Aquele abraço Para você Que está participando Com a gente De qual lugar Do país Ou de fora Do país Você está participando Do Canção Nova Ajuda Até o final Gente Muita coisa boa E muita gente linda Vai participar É rapidinho A gente já volta Canção Nova Ajuda Canção Nova Ajuda E você ajudou também Como ajudamos Naquele dia 9 de maio Foi só a primeira Canção Nova Ajuda Eu acho, Márcio Eu espero que sim Porque foi um presente Tão bonito Que a gente pôde oferecer A quem acompanhou Olha, de verdade Se você não teve a chance De assistir no dia Ao vivo Como foi Acompanhe aí Pela internet Porque foi muito bonito Na verdade A gente ali Também estava fazendo Uma oferta Estávamos dando Um presente Para aqueles Que estavam participando Então vale muito a pena Você acompanhar Foi belíssimo Foi lindo demais Val E agora a gente vai conhecer Val e Márcio Conhecer não Que a gente já conheceu No Canção Nova Ajuda A gente apresentou Essas instituições Mas eles querem agradecer Esse povo lindo Que é você Que está em casa E que ajudou Participando Da nossa live solidária São instituições Lindas Que a gente tem o prazer De ter participado Com eles E agora eles também Deixaram o seu recado Para nós Em nome do Berço Redenção Quero agradecer A Canção Nova Pela campanha realizada Pelo dinheiro Que recebemos Que vai ser utilizada Em melhorias Na estrutura Da casa Para melhor atender Todas as nossas crianças Dizer que o Berço Redenção Está em Cachoeira Paulista Na rua São Benedito Número 75 Quem quiser conhecer melhor Nosso trabalho Estamos à disposição Após passar toda essa pandemia Para agendar um horário De visita Para conhecer o trabalho Agradecer cada uma das pessoas Que ajudaram Nessa campanha Que depositaram Acreditaram No nosso trabalho E se dispuseram A ajudar Em nome do Berço Redenção Nosso muito obrigado Muito obrigado Canção Nova Canção Nova Aliás Que já participou Em alguma Na reforma Que teve recente Aqui no Bêncio Disponibilizando Seus funcionários Para ajudar Com pintura Entre outras coisas A gente agradece muito De coração Tudo que tem feito Por nós E que Deus abençoe Cada um de vocês Muito obrigada A todas as pessoas Que ajudaram Em nome de todos E das crianças Eu quero agradecer Mais uma vez A Canção Nova Que tanto nos ajuda Um trabalho Que eles fazem Maravilhoso E fez essa live Para nós E o dinheiro Vai ser bem aplicado E vem de boa hora Nós temos muito garantido Dos funcionários Porque antes de fazer caridade A gente tem que fazer justiça Depositar E algumas reformas Urgentes Que a gente precisa fazer E o dinheiro Vai ser de muito Na valia Para nós Eu quero agradecer Também todas as pessoas Que contribuíram Que Deus abençoe Só Deus pode retribuir a vocês Muito obrigado Com certeza Quem ajuda São os que ficam Mais felizes também A gente quer Mandar um beijo Para eles Para o Lar De Idosos Vicentinos Da Vila Vicentina Aqui na nossa cidade Porque quando fomos Pensar no programa Pensamos assim Vamos ajudar Instituições do Brasil Como o Hospital de Barretos E outras Que a gente vai apresentando Aqui durante o programa Mas não vamos fazer nada Para o Cachoeira Paulista A cidade onde acolhe A Canção Nova Não, né? E fez E claro Então o Beço Redenção A Vila Vicentina A gente quer mandar um beijo Para cada uma das pessoas Envolvidas nas áreas sociais Aqui da cidade E olha Como você tinha comentado Paula, Val O primeiro Canção Nova ajuda Porque uma iniciativa como essa Tão bem sucedida Ela não deve parar Muita gente Foi fazendo esse comentário Dizendo que era importante Fazer outras vezes E com a graça de Deus Vamos fazer E cada vez melhor Porque na vida Gente É assim O que a gente leva Para a eternidade É o bem que a gente faz Isso nos acompanha Todo o resto vai ficar Olha Quando a gente partir daqui Para outra Os problemas vão ficar As tristezas vão ficar O dinheiro vai ficar Essas conquistas materiais Que às vezes a gente acha Que são tão importantes Na nossa vida Isso tudo vai ficar A gente vai perceber Que não passou de uma ilusão O que vai conosco Para a eternidade? O amor com que nós amamos As pessoas com que nós convivemos E o bem que nós fizemos Isso vai conosco Então tem que repetir mesmo Tem Gostei Márcio Mendes falando Olha que coisa boa E já se prepara Com a blusa Que nós vamos fazer Ao ar livre Não vai ser igual hoje não Para ficar bonito E no rincão A gente acende uma fogueira A gente faz em São João Fica em volta do fogo Para ficar quentinho Deixa eu ir mandando abraço Aqui para o pessoal Que está participando com a gente Também estou doida Para mandar beijo para eles Bem-vinda Você que está aqui conosco Nesta noite Onde nós estamos fazendo A prestação de contas Da nossa Canção Nova Ajuda E você ajudou também Então quero mandar um abraço Para a Célia Ferreira A Socorro Ela é do Sergipe Que está aqui juntinho conosco Sergipe Ângela Maria Ela diz Val, eu sou Ângela De Muriaé No estado de Minas Gerais Leidiane Ela diz que é de Itubiara Goiás Itubiara Itubiara, Goiás É a terra do Fábio Lira A gente conhece Porque o Fábio nosso Terra da minha tia Beijo, tia Tia Rosinha Mora lá em Itubiara Tem muita gente Em Itubiara A Sônia Também está aqui A Dilma O Felipe Juliana Fábio Enfim Obrigada a todos vocês Que acompanham a Canção Nova E que fazem esse corpo De unidade conosco Deus abençoe Não foi o Brasil Que participou? A gente viu ali O Mapinha crescendo O Brasil inteiro ajudou Então Tem gente do Pernambuco Mandando beijo pra gente A Verônica Ela é de Igarassu Lá no Pernambuco Betioga São Paulo Amari O Luiz Moura De Mesquita No Rio de Janeiro Então tem Carioca Assistindo Tem gente João Pessoa Na Paraíba Socorro Max Dizendo que também Participou com a gente De Itapetininga Lá eles falam assim Com a linguinha presa A Sabrina Santos Itapetininga É São Paulo Estado de São Paulo Beijo pra cada um Juiz de fora Minas Gerais Opa, Minas Gerais Macapá Tem gente dizendo assim Val, avisa que Santa Catarina Tá por aqui É a Juliana Acho que se arrecada pro Márcio Santa Catarina Muito bem Santa Catarina Distrito Federal Até agora Nada Tem alguém A tia do Márcio Tá no Goiás Pois é Mas tem gente aqui Povo lindo Mandando beijo Pra todo mundo Mandando beijo Pras fofurices da Val Beijo E a Téia Vasconcelas Ela fala assim O trio É por mim Vocês ficam aí Pra reprise aí Do Sorrindo Pra Vida Que já vai ter Ao vivo E aí depois Vocês já ficam pra amanhã Né? Que já tem o Sorrindo Pra Vida Entendi A gente vai de agora Até as nove e meia da manhã Pronto Você aguenta, Márcio? É, vamos Você tá animada? Bora Vocês gravaram essa aí, gente? Vocês gravaram, né? Guardou no man, né? Tá tudo anotadinho Brincadeira Um beijo pra todos Que acompanham O Sorrindo Pra Vida Com a gente todos os dias E olha, sabe quem mais Que tá acompanhando a gente Nesse momento? Esse pessoal que ajudou E que hoje está olhando Pro resultado Que está sendo oferecido E com o coração Cheio de alegria Dizendo Eu também contribuí Eu ajudei Ah, e teve muita gente Que ajudou Foram 17 cantores Na nossa live Que interpretaram 30 músicas Durante todo o programa E a gente quer agradecer A Juliana Todo o Ministério de Música E a gente tem um recadinho Deles aí também E aí, gente? Tudo bem? Deus abençoe você Tô aqui com essa galera Que é o Ministério de Música Canção Nova Quer dizer, uma parte Do Ministério de Música Canção Nova Cassiano tá aqui também Estamos nos preparando Para mais um momento juntos Mas eu venho aqui Pra falar pra vocês Do trabalho que deu Mas não só do trabalho Da satisfação que foi Fazermos essa live Foi legal ou não foi, galera? Foi top Foi massa aí, ó Então Trabalhamos muito Nos esforçamos muito Ensaiamos Organizamos Separamos repertório Escolha de cantor Bastante coisas Mas graças a Deus Tudo deu muito certo Pra ter levado até você Esse trabalho lindíssimo E ajudado E ajudado tantas e tantas E tantas pessoas Beleza? Deus abençoe aí Um abraço De todo o Ministério de Música Canção Nova pra você Valeu, galera! Valeu! Beijo pro André E pra todo o Ministério de Música Canção Nova, né? Que participaram tão lindamente Enfrentaram todas Trinta músicas Bastante Foi lindo demais Tô lembrando aqui Ana Lúcia Juliana de Paula Rogerinha O Padre Adriano Zandona Padre Edilberto Carvalho Cantou pra nós Oi, Thiago Tomé Peter Emanuel Nós tivemos Quem mais? Salete Ferreira Márcio Todeschini A Aninha Nelcinho Correia Nelcinho Correia Elias e Fagner Foi lindo, gente Muito bom Você não assistiu a live Do dia 9 de maio A live Canção Nova ajuda? Ah, você perdeu Tem problema Está disponível No nosso canal Oficial Da Canção Nova No YouTube Então coloca lá Canção Nova oficial Você consegue Assistir a live E graças a Deus Já está assim Com muitas visualizações Porque também A gente tem que ensinar A solidariedade É interessante, né? Existe um movimento Márcio e Val Enquanto tantos ajudaram Aqui A live Canção Nova ajuda Também Esse coração generoso Acontece na cidade Da pessoa A generosidade Não para por aqui Vai despertando novas iniciativas Não é isso? Desperta novas iniciativas Porque Você disse muito bem A solidariedade Também se aprende É uma coisa Que a gente precisa ensinar A começar dentro Da nossa casa Ensinar os nossos Filhos A partilhar Ensinar Que existem valores Na vida Muito mais Do que o ter Não é? E Isso é contagioso Porque da nossa casa Começa a emanar Para os vizinhos Para aqueles Que estão mais distantes Até que se alcança Um Brasil inteiro Como nós vimos Nesse dia Ah, vamos parar de suspense Vamos lá de novo Para o telão Vamos lá Porque aí a gente mostra Para o pessoal Que está em casa Mostrar os números Os números Das participações Os números Os resultados Do Canção Nova Ajuda 2020 Inspirado Por Deus Para toda a equipe Canção Nova Realizar Seis instituições Foram ajudadas Márcio Olha só 1.761 cidades brasileiras Participaram É muita gente participando É muita cidade envolvida Graças a Deus 1.761 cidades Todas as cidades De todos os estados Do Brasil De todos os estados Considerando que o país Tem aproximadamente Pouco mais de 5 mil Cidades Então nós tivemos Realmente um número Muito expressivo De participações Nós agradecemos Mais uma vez A você A sua cidade A gente está aprendendo Com você também A generosidade Praticamente um terço Das cidades do Brasil Do Brasil É muita coisa Praticamente um terço E eu fui vendo ali Online Enquanto estava acontecendo A live O programa Gente O Rio de Janeiro Deu um show Participou muito O Rio de Janeiro Foi o estado Que mais participou Nas doações De cartão de crédito Nas transferências Nossa, que legal Então cariocas Cariocas Vocês deram um show Muito bom Minas Gerais Minas Gerais Dona Val Minas Gerais Oh, mineiros Estado de São Paulo Então esse ranking Dos três estados Que mais participaram Então eu quero Mandar um beijo Para cada um Todos os estados A gente mostrou ali O mapa do Brasil Vocês deram um show Agora vamos mostrar O resultado total Resultado total Então vamos lá Acho que está todo mundo Curioso para poder saber Eu tive que me segurar Para poder não contar Você segurou Para não contar Vamos mostrar os números Olha só Seiscentos e sessenta mil Quinhentos e setenta e quatro reais E doze centavos Doze centavos E eu divido isso certinho Porque Gente, veio por transferência bancária Naquela conta Que estava na tela As pessoas anotavam Faziam a transferência Olha Dozentos e sessenta e três mil Seiscentos e vinte e quatro reais E doze centavos Gente, isso é muito importante Os centavos, a vírgula É o que entrou realmente Foi uma ação toda auditada, Márcio Então nós também somos uma fundação A Fundação João Paulo II É ela que autorizou essa ação Ela é auditada Então todas essas movimentações Elas saem de uma empresa terceirizada Que manda tudo isso para a auditoria A contabilidade Isso tudo foi mandado às instituições E foi depositado em conta Na conta corrente das instituições Isso é muito legal Isso precisa ser falado Precisa E é justamente por agir dessa forma Que a Canção Nova tem a credibilidade que tem Exatamente E olha que Ah, ele tirou da tela Mas faltou Mas a gente fala Fala do cartão de crédito Volta Consegue voltar aí, Flávio? Trezentos e noventa e seis mil Novecentos e cinquenta reais Foi o que foi arrecadado Via cartão de crédito O cartão de crédito Aquela conta redonda Voltou Voltou Aqui Márcio, por que veio redondo? Porque era aquela conta redonda, Márcio Lembra? As opções Assim que a pessoa escolhia a opção Já predeterminada Já tinha no site as opções que as pessoas poderiam doar Muito legal Pois é Cartão de crédito Mas aí a gente pode repetir o valor Agradecendo a todas as pessoas que colaboraram conosco Porque a gente pode dizer que em algumas horas O Brasil Unido arrecadou mais de meio milhão de reais Para ajudar seis instituições Então isso nós precisamos realmente ressaltar Esta generosidade, o valor Nós aqui falamos Quem sintonizou agora Foram doações desde dois reais Até transferências no valor de cinco mil reais Mas como o Márcio bem disse O importante é a generosidade É cada um dar aquilo que pode Então realmente Todos nós estamos de parabéns Porque foi arrecadado Seiscentos e sessenta mil Quinhentos e setenta e quatro reais E doze centavos E esse é um grande espetáculo Sabe por que cada vez mais A família Canção Nova aprende uma coisa Que é importante não ficar de fora Não importa com quanto a gente ajuda Sabe o valor Ele é acidental É um detalhe É um detalhe Faz parte A coisa mais importante É fazer parte É estar junto É ajudar com o que se pode Porque a nossa contribuição Gente, dada de coração Deus multiplica E é muito bonito A gente ouvir isso E poder repetir isso Que em poucas horas O Brasil arrecadou Aqui através do convite Da Canção Nova Mais de meio milhão de reais Para ajudar a quem precisa E aí o combinado foi o seguinte Nós vamos dividir em partes iguais Foi o que foi feito Nós entramos em contato Com as instituições Foi feito um contrato Até para dividir Em partes iguais Para cada uma das instituições O valor E aí o valor exato Que foi depositado Na conta das seis instituições Foi R$ 110.095,68 Olha aí na tela Foi transferido Para cada uma dessas instituições As seis instituições Do Canção Nova Ajuda, Val Nesse tempo de pandemia Ajuda, né? Nossa, e como ajuda E aquele valor Como o Márcio falou Da generosidade Da solidariedade Eu penso que as instituições Olham a sua volta E percebem Nós não estamos sozinhos E talvez esse seja O grande legado também Do Canção Nova Ajuda A gente está, sim Oferecendo um valor financeiro Um valor expressivo Com certeza Mas também esse legado De que nós não estamos sozinhos De que quando a gente se junta A solidariedade A caridade A alegria Tudo isso acontece Então realmente Todo o Brasil está de parabéns Um abraço mais uma vez A todas as instituições Inclusive eu recebi Um recadinho aqui Que a irmã Sandra Um beijo para ela Ela é superior A do Hospital das Irmãs Não é? Ela está acompanhando agora Inclusive mandou uma foto Aqui no celular Não é irmão? Um abraço para a senhora Deus a abençoe Obrigada pelas orações Também pela Canção Nova Estão todas felizes Acompanhando a gente Trabalho lindo De hospitais Daqui a pouquinho Elas vão participar com a gente Mas eu também Um beijo para cada uma delas A gente é encantado Com esse trabalho E a igreja realiza isso Não é Márcio? Por todo o mundo Não só no Brasil Exatamente Existem obras sociais Inclusive a Canção Nova Tem obras sociais É Porque como falar do evangelho Para quem está com fome? Essa é uma característica Da nossa igreja E que ela muitas vezes Não divulga Se nós tivéssemos consciência Gente Da quantidade Absurda De instituições Cristãs Católicas Espalhadas pelo mundo Prestando Os mais diversos tipos De assistência Nós ficaríamos Boca aberta Mas a igreja Ela faz isso Com descrição Porque Aquela palavra De nosso Senhor Jesus Cristo Da mão Que o que a mão direita faz A esquerda não saiba É não fazer as coisas Para aparecer Ah, mas hoje vocês não estão falando E tudo mais Por duas razões Primeira É preciso prestar contas É bastante dinheiro arrecadado Tem que dizer Como foi distribuído E segundo Também a palavra de Deus Nos diz Que nós precisamos Mostrar o bem Que é feito Para animar outras pessoas A fazer o bem Eu tenho certeza Que nessa noite Pessoal acompanhando Já gratos Já podem ir pensando O que pode ser feito O que nós O que cada um de nós Pode fazer Ali em casa Enquanto faz a sua compra Pensando em alguma família Ninguém é tão pobre Que não possa ajudar A gente quer Agora E eu acho bonito Que nós A igreja Nós falamos da igreja Quem assiste a Canção Nova Muita gente pode estar falando Será que é só católico Que assiste a Canção Nova? O que vocês acham? Eu tenho certeza De que não Temos muitos irmãos evangélicos Que são companheiros De missão conosco E tem muita gente Que ainda não se descobriu Na sua religião Tem pessoas das mais Diversas confissões religiosas Tem pessoas Inclusive Que não são cristãs Mas simpatizam com o cristianismo E acompanham a Canção Nova Porque percebem Que há algo diferente Algo muito bom E eu vou lhe dizer Que esse algo Não é algo É alguém É realmente a presença de Deus Mas a família é grande E os braços abertos Sempre pronta A receber quem vem chegando E agora a gente quer mostrar Um agradecimento que veio E olha só É a igreja São os telespectadores Da Canção Nova A família Canção Nova Ajudou o Hospital do Amor Hospital de Barreto Gente No interior do estado De São Paulo Mas um hospital De referência mundial No tratamento do câncer E a gente estava falando Na live Quantos Eles são mantidos Especialmente Pelos artistas E nesse momento De pandemia Está tendo muita dificuldade Não está realizando Os eventos E o querido Presidente do Hospital do Amor Ele se manifestou Quero aqui Olha Está aqui a carta Que ele enviou para nós Do Henrique Prata Um abraço para ele E ele fala assim Para a gente Salvar vidas É a nossa missão E ela só é possível Porque contamos com você Fundação João Paulo II Sua ajuda mantém As portas do Hospital do Amor Abertas Atendimentos realizados Com segurança Respeito e dedicação A todos os milhares De pacientes Que diariamente Chegam até nós Diante dessa pandemia Que estamos vivendo Com a vida De todos nós em risco Medidas de segurança Precisaram ser adotadas Para que não expuséssemos A vida de ninguém Eventos beneficientes Foram adiados Por segurança Com isso A arrecadação diminuiu Mas é diante Das dificuldades Que encontramos As pessoas de bom coração Que se preocupam Com o próximo Arregaçam as mangas E fazem acontecer Você é essa pessoa Agora ele está falando Com você Viu que está em casa Que fez o seu melhor Para o nosso Hospital do Amor Queremos agradecer Sua doação No valor De 110 mil 95 reais E 69 centavos Referente a live Canção nova E dizer Que ela faz A diferença Você acreditou Em nossa proposta Para combater Todos os males Ou seja O amor O sentimento Mais lindo Que o ser humano Pode sentir Tenha certeza De que você investiu No único bem Que a ferrugem Não corrói E os ladrões Não roubam Mateus 6, 19 Você investiu Na vida Em nome dos nossos Pacientes Familiares Médicos E colaboradores Nosso muito obrigado Atenciosamente Henrique Prata Presidente do Hospital do Amor A gente olha Para a tela Aqui Atrás de nós Há sempre o risco De nós vermos Números De nós vermos Cifras Mas o que eu estou vendo São pessoas Sendo tratadas Amparadas Em relação A uma enfermidade Tão grave Como é o câncer O que eu estou vendo É gente recebendo Um prato de alimento Tendo por causa De você Que ajudou Uma cama Onde se deitar Um cobertor Com o qual Se cobrir Acolhimento Porque tantas pessoas Em meio Às dificuldades Da vida Encontram nessas instituições Também um ombro amigo Um amparo É verdade E não só O Hospital do Amor Mas as missionárias As pequenas missionárias De Maria Imaculada Também trabalham Na área da saúde Em cinco estados Do nosso país Tem lares Também onde acolhe idosos E nós vamos acompanhar Também o agradecimento Delas Irmãos Vem de cantar A Deus Vamos louvar Ele olhou Com bondade Nossa pequenez E por nós Prodígios Fez Obrigada querida família Canção Nova Com a campanha Canção Nova Ajuda Recebemos Da bondade Do coração De cada um De vocês Nossa profunda Gratidão Tudo aquilo Que recebemos Nós vamos reverter Integralmente Para o cuidado De nossos pacientes Combatendo o coronavírus Honrando nossos compromissos Com os fornecedores Assim vamos poder Proteger Nossos quase Cinco mil Colaboradores E ajudar Nossos pacientes Nos quase mil Leitos de hospitais Que hoje Gerenciamos Além dos nossos Mais de duzentos Idosos Deus me pague E abençoe Vamos cantar Irmãos Vem de cantar A Deus Vamos louvar Ele olhou Com bondade Nossa pequenez E por nós Prodígios Fez Viva a solidariedade Viva Viva a Canção Nova Viva Ai gente Que lindinhas Um beijo Para cada uma delas Ensaiaram Márcio E bem ensaiado Ficou lindo Ensaiaram Para a gente É coração agradecido Sei não Acho que elas estão Acostumadas A serem filmadas Acho que trabalham Na televisão Tem vocação Para a televisão Não é? Produziram o vídeo Mandaram para a gente Com tanto carinho Irmãs Olha Nós ficamos encantados Com o trabalho das senhoras É um trabalho De muita responsabilidade Vocês viram Quantos funcionários Muitos Milhares de funcionários Elas administram Esses funcionários Os fornecedores Os compromissos Fornecedores É hospital Gente É hospital Especialmente Neste momento É o que mais Nosso Brasil Está precisando De cuidados Então essa Canção Nova Ajuda Essa live Solidária Valeu E valeu muito A gente está com um coração Super Super agradecido Agora A gente tem que agradecer Também quem está ao vivo Com a gente Acompanhando A comunidade Canção Nova Está inteira Os prédinhos Aqui da comunidade Estão ligados Aqui Um beijo para cada uma Cada um A Fundação João Paulo II Os nossos amigos Eles vão mandando mensagem aqui Felizes Felizes Val Felizes Apareceu alguém de Brasília Para salvar o Márcio Mendes É que o pessoal de Brasília É discreto Mas está todo mundo participando A Glória E o Ricardo Eles disseram assim Val Nós somos de Brasília Estamos dando glória a Deus Pelo resultado do Canção Nova Ajuda Um abraço para vocês Tem mais gente de Minas Gerais Cidade de Uberlândia Tem Carpina No Pernambuco Um abraço E a Maria Rosalina Que também está aqui Juntinho com a gente Enfim O povo de Deus do Brasil Tem em São Luís do Maranhão Um beijo Mas sabe quem quer mandar Um beijo para a gente? Quem? A comunidade que também Foi assistida Por todos esses Mais de 1700 municípios De todo o país E a gente vai acompanhar O agradecimento Também desta comunidade Belíssima Que é Jesus Menino Vamos acompanhar Eu, Tônio Fundador da comunidade Católica Jesus Menino Venho através desse vídeo Agradecer A todos os doadores Que no sábado Fizeram a live Com a Canção Nova E já foi entregue A doação A Jesus Menino Eu queria agradecer De coração A TV Canção Nova A Fundação João Paulo II Na pessoa do Wellington Silva Jardim Ao Monsenhor Jonas A Bibi Muito obrigado E a todos aqueles Que colaboraram Que ligaram Para a Canção Nova Que se colocaram Junto nesse laço De amor Nesse momento Onde o mundo vive Uma pandemia De um vírus O vírus do amor Muito mais forte Veio ao encontro De várias e várias Entidades Que participaram Dessa live Muito obrigado Canção Nova Muito obrigado Doadores Deus abençoe Cada um de vocês Toda a nossa família Agradece muito Um grande abraço Comunidade Jesus Menino Tony Um beijo para você Tony é um grande homem Ele adotou 49 crianças No nome dele Pessoal Que são crianças especiais Márcio Crianças que precisam De cuidados especiais Fraldas Remédios Atenção Cuidado E a gente É apaixonado Pela comunidade Jesus Menino A verdade é essa Eu brincava sempre Aqui nos bastidores Que Jesus Menino Vai salvar a Canção Nova Eles vão puxar a gente Na hora Da nossa passagem Porque A gente vê Assim Que santidade De vida Do Tony E de todas As pessoas envolvidas Na comunidade Jesus Menino Foram beneficiados Também No Canção Nova Obrigado Por estar conosco Por nos ajudar E ajudar Estas seis instituições O Márcio disse Não é só cifra Mas são rostos São famílias Que foram assistidas Deus lhe pague Nós vamos Antes da gente Encerrar Olha só O que aguarda O que Deus Está aguardando Para nós Depois que essa pandemia Passar Vamos acompanhar Nós vamos Amém. 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 Maravilhoso. Que coisa linda, que saudade desse povo aqui. Olha, esse vídeo se resume numa palavra saudade. Saudade. E que lindo, essa é a nossa missão, evangelizar. A gente encerra essa edição do Canção Nova Ajuda, prestando contas a todos vocês que participaram, que deram um show. Eu assisti todas as lives do Brasil inteiro, várias, várias, várias que tiveram, de cantores, de sertanejos. Mas eu quero dizer, vocês deram um show. O que nós arrecadamos em cinco horas, e nós deixamos disponível mais um dia, um dia e meio. E se deixasse mais, o pessoal ia ajudar mais. Então eu queria agradecer a todos que participaram do Canção Nova Ajuda. Foi algo espetacular, que nos surpreendeu, não é, Márcio? E nosso coração agora, nessa noite, nesse finalzinho, agradece, porque a nossa missão continua. A nossa missão continua, a Canção Nova não para. Essas imagens que nós vimos por último são comoventes, mas por amor a Deus em primeiro lugar, por amor a você, em respeito a tudo que você vive com a Canção Nova, os nossos acampamentos de oração não param. eles continuarão sendo transmitidos para você, ainda que sem público. E quando nós tivermos a primeira oportunidade de nos encontrarmos aqui na Canção Nova, quando o povo de novo puder se reunir, será uma grande, uma linda, uma maravilhosa festa. Será um acampamento de oração memorável. Então se prepare para vir fazer parte desse momento assim que ele acontecer. E nós, a gente está se preparando. Márcio, valeu pela tua presença. Muito obrigado, Paula. Foi bom? Feliz de estar aqui. Foi bom. Foi rapidinho, mas amanhã a gente está junto no sonho. É, quando é rapidinho a gente faz sentado, só quando é cinco horas que a gente faz em pé. Tá bom. Valeu, Val. Valeu, Val, pela presença. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigada, família Canção Nova. Obrigada de coração. O VT que a gente assistiu, ele diz assim, em breve cantaremos juntos uma canção nova. Mas a gente já canta de coração unido. Deus abençoe você. Obrigada a toda a equipe. Um beijo a cada um que participou da ação Canção Nova Ajuda. A gente encerra aqui com a fala da Sida. Vou falar igual o sapo. Eu já sabia. Eu já sabia que ia dar esse resultado lindo. Beijo para o sapo. Gente, beijo para toda a família Canção Nova. Até daqui a pouco, no Sorrindo para a Vida, às 23 horas. A nossa reprise. E amanhã, às 8 horas, ao vivo. E se Deus quiser, no próximo Canção Nova Ajuda, a gente quer você junto com a gente. Continue aí com a programação da Canção Nova que você ama.